A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade do relatório da deputada Bia Kicis à proposta de emenda à Constituição 39 de 2021, que busca limitar os recursos a serem analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. A PEC estabelece requisitos de admissibilidade de recurso especial dirigido ao STJ e impõe a quem recorre ao Tribunal a obrigação de demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. A admissibilidade do recurso poderá ser recusada pela manifestação de dois terços dos membros do órgão competente para julgá-lo. A proposta estabelece, porém, casos em que já há a presunção da relevância, como ações penais, de improbidade administrativa e com valor de causa maior que 500 salários mínimos. Também haverá presunção de relevância nas ações que possam gerar inelegibilidade nas situações em que o acordo ou recorrido contraria a jurisprudência dominante do STJ e outras previstas em lei. Atualmente, a Constituição permite que se recorra ao STJ na forma desse recurso especial em diversas situações. A PEC ainda precisa passar pelo Senado Federal.